Para crescer profissionalmente no trabalho, eu recomendo sair primeiramente da zona de conforto. Muitas pessoas procuram o emprego e chegando lá limitam-se àquelas tarefas, àquelas atividades que foram designadas. Entretanto, ele precisa estar sempre aprendendo e enquadrando aquele aprendizado às necessidades da empresa, surpreendendo, mostrando que é muito mais do que aquilo que ele se propôs a ser. Para que chame a atenção dos líderes, chame a atenção dos gerentes, faça com que você seja uma pessoa contribuinte com a produção e produtividade da empresa, para que você seja notável. O óbvio é difícil de ser notado, portanto procure ser notável, procure ser percebido e você só será percebido com conhecimento necessariamente aplicado àquilo que você se propôs.